Se é para falar do esporte, é com ele, Renato Semensati. Boa tarde. Boa tarde, meu caro João Paulo Messer. Criciúma, jogo treino, goleada em jogo treino. O que a gente tira do jogo treino? O que dá para dizer? João, é assim, o Criciúma, como todo mundo sabe, começou atrasado por uma série de questões que o torcedor sabe da gestão anterior, deixou o clube em frangalhos e tudo mais, quem assumiu pegou do zero, tem que montar tudo do zero. Todo mundo já sabe a história, decora e salteada. Então, o Emerson Maria não tem o grupo ainda inteiro, o Criciúma não tem um meia de armação, está no mercado buscando e também um camisa 9 de referência, mas o 9 de referência você ainda substitui. Agora, o meia de armação, não adianta você colocar um volante, não adianta você colocar o Eduardo com a camisa 10 do Criciúma, que ele não vai render aquilo que ele pode render. E o campeonato já começa para o Criciúma quarta-feira. E aí, o que você tem que fazer? Tem que testar o time. O que o Emerson Maria fez? Aproveitou que o Sub-23 do Grêmio veio aí jogar com o Próspera, pediu um jogo treino, a gente tem aí algumas imagens, a gente não tem a imagem de vídeo, até explicar para o torcedor do Criciúma, mas do Próspera tem imagem de jogo treino, do Criciúma não tem. É uma norma do Criciúma, o Criciúma não permite filmar, o Criciúma não permite fotografar, é só o que o clube fornece, são essas imagens que a gente está vendo aí. O Criciúma venceu por 4 a 0, destaque em número de gols a goleada, porque o Sub-23 do Grêmio fez dois jogos com o Próspera, dois jogos duros, ganhou lá em Porto Alegre, perdeu aqui por 2 a 1, Criciúma botou 4 a 0. A gente não viu o jogo treino, não dá para fazer uma avaliação, mas um placar de 4 a 0 chama atenção. O atacante que veio com fama de goleador, o William Barros, que veio do Paysandu, fez dois gols. E o papel de atacante é fazer gol. É um time diferente do que a gente está acostumado a ver o Emerson Maria trabalhar, por quê? Porque ele não tendo meia, ele tinha duas opções, ou ele colocava um volante na função, ou ele colocava um atacante. Ele optou por colocar um atacante, colocou o Marcos Índio para fazer a função, e mais três atacantes lá na frente. Então o Criciúma jogou com quatro atacantes no jogo treino, e fez os gols, fez 4 a 0, com destaque para o William, como falei. Ah, mas o resultado em jogo treino serve para alguma coisa? Eu vou lembrar que o ano passado o Criciúma fez um jogo treino com o Camboriú, perdeu em casa de 1 a 0 para um time que era da segunda divisão catarinense, e a temporada da Série C foi trágica, não caiu por detalhes. Então não significa que o 4 a 0 no jogo treino está tudo certo, está tudo bacana, não. Foi o único jogo treino que o Emerson Maria pôde fazer antes da estreia do Tigre na quarta-feira. Agora, que realmente deixa uma boa impressão, você fala, eu peguei um sub-23 do Grêmio, que todo mundo sabe que é competitivo, e botou 4 a 0, aí não tem dúvida nenhuma que em termos de resultado foi muito bom, João Paulo. O Próspera também faz jogo treino, né? Faz jogo treino com o time de Série A de Campeonato Brasileiro, o Próspera joga hoje, daqui a pouco, em Caxias do Sul, em Caro Juventude, o Juventude que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, está se preparando para o Campeonato Gaúcho, que é um dos campeonatos mais fortes, um de maior investimento, acho que atrás só do Campeonato Paulista, em termos de investimento, de salário e tudo mais, o Juventude está se preparando para disputar esse campeonato, e o Próspera vai fazer esse jogo treino, um jogo treino diferente, o Paulo Bair não vai levar todo o grupo, como o Próspera joga na quinta-feira, esse jogo já foi quarta, foi quinta, foi quarta, voltou para quinta-feira, o Paulo Bair não vai levar todos os jogadores, até por uma questão física e tudo mais, mas o Próspera, meu caro João Paulo Mestre, anunciou uma grande sacada, foi fora de campo. Pois é, o Próspera está... não veio as brincas, como dizem, né? O Próspera veio com tudo, plano de sócio, fez jogo treino, o Criciúma aproveitou o adversário, que estava aqui, e essa do sócio, muito bacana, né? É, eu acho que é uma sacada muito boa, duas coisas que me chamaram a atenção, primeiro, sócio kids, 5 reais, é simbólico, mas a criança vai ter a carteirinha de sócio, vai receber os comunicados, vai ter o certificado de sócio do clube e tudo mais, isso aí nada mais é do que uma fidelização, evidente que é extremamente simbólico, mas acho que vale, né? Até o departamento de marketing do Criciúma pode olhar a ideia e fazer, os tigrinhos, como já teve há um tempo atrás, então fica aqui a nossa sugestão. E outra, que o torcedor gostou, quem se associar ao Próspera vai assistir os jogos do Próspera por streaming, então quem pagar 20 reais vai ter, não vai precisar pagar o pacote do campeonato, que custa 80, por exemplo, vai ver todos os jogos do Próspera. Sobre isso eu conversei com o Claudio Gomes, que é o responsável, né? Na federação por esse trabalho e ele me explicou que funciona da seguinte maneira, o clube pode comprar esse direito e disponibilizar os sócios, o Brusque já fez, o Joinville já fez e o Próspera já fez, então se você se associa, você não pode ir ao estádio, mas você acompanha. Mas deixando claro, são só os jogos do seu time, você não vai ter o pacote do campeonato inteiro. Certo, você vai ver os jogos, o torcedor do Próspera vai ver os jogos do seu time. Dentro e fora de casa. Vai ver todos os jogos. Interessante, hein? Uma bela sacada do marketing do Próspera. Uma belíssima sacada. Quem sabe o Criciúma pode aderir, assim como o Brusque aderiu, o Joinville também aderiu. Fica aqui mais uma ideia. Não é feio copiar as belas iniciativas como essa. Não tenha dúvida. Até mais, meu caro Renato Semensati. Até mais, está chegando a hora. Chegando a hora da estreia no Campeonato Catarinense.